Estamos de volta com a APTV, o programa da família, e eu continuo aqui com a professora Geni Toloto falando dessa iniciativa linda que ela teve, né, de usar o hip hop pra transformar a vida de muitos jovens. E aqui agora com a gente, nós temos três alunas dela que se tornaram aí uma prova viva de como essa atitude simples da Geni pode transformar realmente a vida das pessoas. Eu falo com a Karina, com a Carla e com a Carol, essas meninas super simpáticas que dançam muito. Começo com a Carol. O que mudou pra você na sua vida do hip hop? O que você sentiu de mudança, Carol? Ah, muita coisa. A gente acaba conhecendo muitas coisas, a dança dá uma disciplina, né? E a gente tem uma confiança, sabe? Quando a gente vai dançar, a gente tem uma confiança mais em si mesmo. Você se sente mais capaz hoje? Sim. É, né? De enfrentar mais objetivos, desafios. Sim, não só na dança como também na cozinha, porque eu faço as coisas pra conservatório, faço cookie, alfajor e salgado também. Carla, o que o hip hop exige de você de comportamento pra frequentar a aula? Primeiramente é a frequência na escola, né? Porque se você faltar na escola, você já não faz a aula. E também o compromisso com o que a gente faz, porque não dá pra você ficar faltando na aula e o professor esperar uma responsabilidade que você não tem. E você gosta? Com certeza, é a melhor coisa. É, mudou o que pra você? Mudou muito porque da onde a gente vem, é muito difícil ter alguma coisa boa. Então, como a gente teve essa oportunidade, a gente sabia que se a gente faltasse, a gente não ia ter mais. Então, a gente assumiu essa responsabilidade, frequentamos as aulas e tem essa confiança que a gente tem hoje. E pra você, né? O que mudou? O que você acha de responsabilidade, de vida, né? O que acha que mudou pra você? Ampliou muito meus conhecimentos. A gente vive fazendo workshop, viajando pra outras cidades, participando de competições. Ampliou muito meu conhecimento, muito a forma de participar e enxergar a sociedade. E foi maravilhoso começar a fazer o hip hop, autoestima melhora, 100%. Você se sente mais confiante hoje? Totalmente. É, né? Inclusive, eles receberam uma premiação importante ano passado, né? O grupo do hip hop. Isso, mais recente foi a participação deles no Circuito Nacional de Dança de Jacarei, onde eles pegaram o primeiro lugar. Muito bem, parabéns, viu? Outra conquista importante do projeto hip hop foi a formação do curso técnico de danças. Nós formamos duas turmas com esse curso, contando com o patrocínio e apoio da IP. Bacana, né? Parabéns a IP também pela iniciativa. Sempre apoiando boas ações, né? Sim, sim. Então, felicidade do projeto, né? Porque deu certo, funcionou e a gente é muito fã do seu trabalho de eugenia. A gente sabe o quanto você é uma pessoa boa de coração, dedicada e que se preocupa realmente com essa meninada, com os adolescentes, né? Sim. São meio filhos seus, né? Sim, sim. Agora, ela nem cuida mais do projeto, gente. Deixou os filhos aí porque sua mulher é super ocupada. É uma alegria imensa a gente fazer parte do seu programa. Ai, querida, obrigada, viu? Adorei vocês. Sucesso. Obrigada pra você também. Obrigada. E olha, fiquem aqui comigo porque depois do intervalo tem o quadro Como Vai Ser Português e depois tem um doce delicioso que eu quero que vocês provem com a gente. Combinado? Combinado. Combinado. Até já, então.